Muito bom dia a todos, segue aí algumas imagens da cidade de Monguaguá, da última viagem que fizemos aí ao litoral sul de São Paulo Sejam todos bem-vindos a essa cidade, sejam todos bem-vindos a São Paulo E todas as informações desse passeio, desse trabalho já se encontram aqui no meu canal no Youtube, em demais redes sociais E caso não sejam inscritos, se inscrevam e compartilhem com seus amigos em suas redes sociais Meu nome é Douglas Caibes, idealizador, produtor e criador do canal Douglas Caibes E aguardem, novas matérias estão chegando, tenham todos uma ótima manhã de segunda-feira, bom dia e obrigado por tudo Felicidades a todos, bom dia E as demais fotos da cidade de Monguaguá, desse passeio que fizemos, estão lá na minha página no Facebook e Instagram Entram lá, dão uma conferida Todas as redes seguem com o meu nome, Douglas Caibes, bom dia a todos Tchau, tchau, tchau E aí